Adolescência em retratos Obadra armada, estagnada, um beço hostil Inocente, sensualidade, contraste, infanto-juvenil No Brasil dá censura, pseudo-moralidade Induz o sexo, mas não se fala de sexo na clássica Modernidade, a infância com vestimento adulto Normalidade, dança erótica, criança semi-nua Como se não bastasse a triste gramática da vida A palavra no congresso que tutela a pedofilia Fotografia construída que roteiriza na quebra A droga que atrai a uma conduta subalterna Desertica a mentalidade, repleta de futilidade Pensa que é uma fase da vida, mas transforma a vida Na própria fase terminal, vive na terra do nunca Nunca cresce, nunca amadurece Ao mesmo tempo que envelhece Ei garota, me responda, o que é ser brega? 14 anos, estudando 14 anos, dou uma cela Ei garoto, me responda, o que é ser brega? Sexo com camisinha, o portátil essa venérea Adolescência em retrato Vem, vem, vem Autoestima da jovem fora dos padrões Com beleza antônima, raiz pressa nos telões Juventude amordaçada, refém da vaidade Dinheiro, status, plano, carro São prioridade, ambições fúlteis Ao resultado dessa merda Academias mais lotadas que bibliotecas Pra ser carnal, mãe, adolescente, vai vendo É um corpo e formação, com corpo e formação Dentro e a cada jovem perdido Uma falha coletiva, maldita omissão Que condena uma vida Você já parou pra pensar que do seu lado pode estar Uma mentinha em conflito, precisando conversar Olha a criança, carente é sofrimento acumulando Ô pai, vamos brincar, agora não tô trabalhando Ausência do Estado, professor, rara frequência Irmão trancafiado, polícia leciona a violência Juventude clama, reclama por várias fitas Mesmo com a boca fechada, o coração me chama Grita, implora, fura uma mão Que lhe ajude, dê calma Jamais é do campeão Distribuindo o tapa e a crise Na segurança pública Irmão, anda de mãos dadas com a crise Na educação com a crise Na ponte sob tutela Do Estado que liga jovens sonhadores Adultos realizados Ainda que o secretário de segurança Discorde, somos nós Jovens, os que mais sofrem Extermínio da juventude Acontece, é fato, nos ajude Cansei de ouvir Adolescência em retalho Vem, vem Retratos dessa adolescência Por quê? Do meu grito de urgência Saber Cercado de umas influências Aonde vão chegar? Adolescência em retratos Extermínio da juventude 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 Extermínio da juventude